Olá pessoal, hoje é sexta-feira, 17 de agosto. Estou gravando esse vídeo aqui ao lado do procurador, doutor José Paz Neto, para dar mais uma boa notícia. Estamos aqui no prédio do nosso querido Palácio da Cultura, hoje que celebramos o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Coincidentemente, a gente está aqui para anunciar a retomada das obras desse importante prédio, não apenas para Campos, mas para toda a nossa região, no coração da nossa cidade, com toda dificuldade financeira e da forma como encontramos esse prédio completamente abandonado. A gente vem anunciar hoje aqui a retomada da obra do Palácio da Cultura, não é isso, doutor José Paz? É isso, prefeito. Ao longo dos últimos seis meses, em conjunto com o Ministério Público, na pessoa do promotor Marcelo Lessa, nós negociamos junto a uma empresa privada uma medida compensatória em razão de um dano causado ao patrimônio histórico do município de Campos. E na data de ontem, esse acordo foi homologado pelo giro da 4ª Vara Cível e a empresa, a partir de agora, se compromete a concluir integralmente as obras do Palácio da Cultura sem um real de dinheiro público. Isso que é o ponto mais importante também. Sem um centavo público, a gente vai estar retomando e entregando mais uma vez, de verdade, de uma vez por todas, para a nossa população, o nosso querido Palácio da Cultura. Viva o Palácio da Cultura, viva o patrimônio histórico, viva a cultura, viva a sua cidade. Viva o Palácio da Cultura, 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 v